uma lástima uma lástima que no killer tão divertido assim é tão malo o problema não é eu acho que ele foi eu acho que ele foi ele pega meu gênero cheque aí proibido aqui né vou puxar trator eu já peguei esse gênero aí vamos fazer esplitado foda-se eu peguei cheque o cara bate aqui ó eu tenho alguma coisa para você ele me guivou nossa ele me perdeu velho E aí, pop-up, check. Ele tá rodando, hein? TW, check, mano. Eu vou dropar check pra não cair, mano. Eu vou pegar o 2. Caralho, mas tá com esse bug ainda de ser grudado na palet, velho? É o personagem vermelho, provavelmente. Tá numa fila no meio do mapa. Nossa. E foi por... Ah, vai tomar no cu, velho. Eu sou sucado. Essa bandeira aqui, que país é esse? Que país é esse? Toma 3, 6. Ele tá focado na Nazarene. Acho que ele descobriu que... Nossa, ele pulou a janela, eu não esperava pra... Gui, vai, Chase, não é tudo bom na vida, né? Não, 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 não. É, Gui, vai, 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 vai. Voltou em mim, voltou em mim no 3. Mano, eu tô aqui pro... Eu tô aqui nessa palet que ele errou, velho. Eu tô aqui pra ela. Não sei se acerta o time dessa porra, hein. Ah, vou gridar, mano. Que isso? Não, esse cara tá trofando. Vou pegar o Vox de novo. Ah, não, mano. Eu tô nos pneus, tá rovando. E bloqueou ele. Ah, é o Madrigan parado dele. O que é isso aqui, mano? Vai, porra. Cadê ele, mano? Ih, caiu o canto, galera. Hoje eu tô... Hoje eu tô comp. Deixa eu salvar o Teodélio, Teodélio. Tá. Cara, o Teodélio e o Buntóton. Cara, sabe o que faz? Dá pra popar e me salvar depois. Vai esperar meu desce? Nossa, ele não bateu. Eu vou tancar uma pra ativar meu bagulho. Tentar, né? Que ele me passou aqui. Eu vou dar uma volta e... Ele errou. Perceiro. Tá, ativar meu Dele. Ativar meu Dele. Ok, ok. Da cat agora. Eu não vou dar cat. Pode popar, pode popar, pop, 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 pop. Tem roupa. Hum... Ok, problema. Vou me arrasar pra palet. Fica em volta, fica em volta. Dracarys, você tá aqui? Eu tô aqui na palet. Eu tô indo pra palet. O Viserio me deu em Star Hill. O Dracarys em Dele. Só força o portão. Eu tenho um break. Eu tô... Eu vou levantar, vou levantar. Pega esse portão, pega esse portão. Vou contornar a main. Pira em mim? Não. Tá em mim na main? Tá, tá. Sobe pra mim, eu vou pular a janela e... Pelo menos vocês. A Viserio se ele der double back. Ninguém caiu, velho. Eu tô vendo, eu tô vendo. Mas eu não tô vendo mais. Eu chego, eu chego no portão. Eu chego no portão. Oh. Double... Double cegadas, hein? Double jongas. Yes! You're... I'm... 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 Naughty Bear. Não tem... Caralho. Olha as costas aqui, Gabriel brilhando. O gatinho nas costas, Gabriel brilhando. Quem que vai seguir ele? Ele botou uma trap aí, ó. Bem na porta. Puxa ele que eu tiro a trap. Se eu tomar dano, eu vou quitar Tem intervenção corrompida, amigo Dracarys Sobrou pra mim, mano E por que que você fez isso? Eu queria dar o Duke do Iron Nossa, eu tô na broca, mano O Duke do Iron é da hora, mano Ah não, ah não, que mind game foi esse? Por que eles estão dentro dessa sala aqui? Cego demônio, cego demônio Ah, eu tava preparado pra dar o Flashlight Osh 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 A cara do Quem toma free hit cedo assim na partida tem que tomar insta chase Pra não dar muito sangue pra ele Pô, podia ser uma estratégia, né? Tomou hit insta, cai insta Vai guivar, tá? Mano, esse aqui é um... Vai guivar mesmo? Vou entrar logo, foda-se Entrei logo Vou guivar, vou guivar Vai perder o poder inteiro Peguei cheque Vou ficar aqui no cheque, mano Feliz fazendo engenho Eu tô nesse Fudeu Não, péssimo lugar pra você agachar isso Melhor Isso, dragão, isso faz o perfinho dele Ele tá indo pro 6, tá? Desceu, desceu aqui No meio do mapa, meio do mapa, meio do mapa Isso Ele foi 8 Nossa, humilhado Tô na escada do base pra atacar Cê valeu Nice Tá acabando, tá? Tá acabando Ah, ele acaba em pouco Agora eu só tô segurando, hein Não tenta chegar no portão Só ganha tempo no poder É, vai acabar, acabou, acabou, acabou Caralho, não acaba? Acabou, sai, portão Nice Tô indo Nice, galera Poxa Sabe o que eu fiz? Dá mais uma volta que eu drogo Mais uma volta que eu drogo Dei dois hits dele, sabe o que eu fiz? Entrei nesse mapa Ele respeitou Ele respeitou Sem nem ter me visto, mano Não foi esse Tem que ter me morto e dá 360 Pra vocês verem um negócio Mano Eu agachei no carro e me perdeu Voltou, Dracarys Tenta, tenta usar seu DS Dracarys Aqui na palha de aqui, na casa Não Vou rodar isso aqui uma vez e vou cair pra ele Ele veio mesmo? Ele veio mesmo? Não, fudeu, fudeu, fudeu Tem que ter me de best Tem que ter me de best Tem que ter me de best Trish, 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 trish Vamos pegar palha de aí deno Qual janela? Ele é muito controlante aí Nossa, eu vou puxar pra palha de do campo de mapa aqui, mano Nunca caí nessa palha de Ele vai respeitar infinito Ele vai respeitar infinito Aí palha de Nossa Nossa! Morri. Acho que virou em mim, mano. O que vai acontecer? Nossa! Fui mal, cara. Não vi. Eu vou pra aquela outra palestra ali. Carina, faz gen rando. Me cura! Pega o gen da garagem, alguém lá, velho. Espera me curar que eu vou lá. Olha pra minha bunda, hein. Eu pego esse vouch. Nossa! Ele tá jogando com o assassino favorito dele da franquia. Não olhou mesmo, mano. Que cara... Oxi! Oxi! Mano! Mano, esse cara! Esse cara! Olha! Respeitado, querido! Cara, como é isso, velho? Mano, o que que é isso? Quebra aí, gostei. Vai, quebra. Acre, toma. Não! 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 Vocês estão embaixo aí? Eu tô em cima, eu tô em cima, eu tô em cima. Desceu, vai desceu, vai desceu. Oxi! Deu pra parar. Deu pra parar, parou! Parou! Vai pra parede, vai pra parede! Não, ele pegou! Oxi! Ah, vai dar pra ter resto do Visera. Agora... Não! Salva! Salva! Salva, porra! Se não dá aí! Tu nela! Tu nela! Tu nela! Não, no Ghostface, ele fofinho, dando mais gancho que o Oni focado, velho. Vai dar... Eu vou dar a chance com ele, mano. Sai fora, porra! Oxi! Em mim, ele só rushou, mano. Fui pro carro, hein? Fui pro carro! Ele ali avistou a minha frente. Deixa eu dar meu desce antes de você poupar, zocca. Desceu, 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 desceu! Ih, o Dracarys, mano. Oh, dá pra curar, hein? Oh, Dracarys vai embora, hein, mano. Ih, serve o Bebex. Ele falou pra eu já hein. Ih, vem em mim, vem em mim. Dá pra poupar. Vamos lá, vamos lá, vamos pra eu já. Puxei pra longe. Ih, voltou, voltou, voltou. Tá aqui, mano. Fui set, fui set, fui set. Ué, nossa, ele tá comigo. Ih, tá no zocca. Não, tá no banho. Ele tá em mim. Ele tá em mim. Ele tá em todo mundo ao mesmo tempo. Ele tá no set. Quem que ficou aí no set? É o Capetão. Mano, errei a janela, velho. Ele tem bambuzo? Você morre. Nossa, ele tem bambuzo. Caralho, mas ainda bem que você avisou rápido. Eu visei lá desde o começo, porra. Não, agora que eu perguntei. Vou pegar o Palish aqui. Cuidado no portão aí, mano. Ah, foi mim. É, mano. Ele que é você. O que é tu, cara? Ele vai dar um portão, mochi. Ele vai levar por aí do mapa? Não. Ele vai levar por aí do mapa? Não. Caralho, não cegou, mano. Não. Minha razão, minha razão, minha razão. Vou infinitário. Deixa um gancho do lado. Nossa. Vai indo pelo campo para o mapa. Pegou. Visei lá, sai. Já tem que pegar. Nossa. E esse fixated muito quente aí, Anabir? Curtiu? Só para o cara, né? Eita. Você vê quase. Nossa. Nossa. Como não pegou, ué? Não dá para salvar. Pera, ele tá... Ele tá que lado? Ah, ele tá do meu lado, né? Vou te atentar. Eu acho que eu salvo. Eu acho que eu troco. Ele tá longe, ele tá longe. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Ah, tá, tá, tá. Ué. Então. Pera, por que que vai para Renata sumir? Ele tá fixado. Entendi.